Oi, pessoal! Na aula de hoje, vamos fazer o gorro masculino em crochê. Confira agora a lista de materiais. Para fazer o nosso gorro, nós vamos precisar de um novelo da lã molê 100 gramas e agulha para crochê número 4. Mas antes de começar a nossa aula, eu queria fazer o convite para você que assiste os vídeos e ainda não é inscrito no meu canal. Clique aqui embaixo nesse endereço que está aparecendo e vá diretamente para o passo a passo de como se inscrever. É tudo muito rápido e muito simples. Você preenche os seus dados, clica no botão inscrever-se e pronto! Você receberá semanalmente todas as novidades que eu gravo. Agora sim, vamos começar a nossa aula? Iniciamos fazendo seis correntinhas, fecho na primeira das seis com um ponto baixíssimo, onde formamos a argola inicial. Subo três correntinhas, eu já conto essas correntinhas como um ponto. Vou fazer mais vinte e três, ficando no total com vinte e quatro pontos altos nessa primeira carreira. Eu volto pra iniciarmos a segunda carreira da base do nosso gorro. Bom, finalizei os vinte e quatro pontos, agora fecho com baixíssimo, contando uma, duas, três correntinhas. Lá na terceira correntinha inicial, fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três correntinhas. Volto nesse primeiro ponto e faço mais um ponto alto. Então, contando as correntinhas como um ponto, ficamos com dois pontos altos no primeiro ponto da carreira de base. Próximo, eu faço um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, um ponto alto. Próximo, dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Faço um ponto alto, volto nesse mesmo ponto e faço mais um ponto alto. E dessa forma, vamos alternar em volta de toda a carreira. Em um ponto, eu coloco dois, no próximo um. No próximo dois, no próximo um. Segunda carreira finalizada. Iniciamos a terceira, passando a agulha por baixo do primeiro ponto, ó, passo por trás e puxo o fio. Aqui eu vou fazer um ponto alto em relevo, mas como é o primeiro ponto, eu tenho que passar a agulha por trás, fico com as duas laçadas, pego as duas fechando de uma vez só e faço duas correntinhas. Laçada na agulha, volto nesse mesmo ponto da carreira de base e faço mais um ponto alto em relevo, ficando com dois pontos altos em relevo no mesmo ponto da carreira de base. Agora, eu faço um, dois pontos altos. No terceiro ponto alto, vou passar a agulha por trás do ponto e fazer o meu primeiro ponto alto em relevo. Laçada na agulha, volto nesse mesmo ponto e faço mais um ponto alto em relevo, sempre dando uma esticadinha no fio pra aparecer mais o desenho do ponto, aí ele fica mais solto e aparece mais. Faço um, dois pontos altos. No terceiro ponto, passo a agulha por trás do ponto, estico bem a laçada e faço o meu primeiro ponto alto em relevo. Volto nesse mesmo ponto da carreira de base e faço mais um ponto alto em relevo. E dessa forma, vamos trabalhar em volta de toda a carreira. Carreira finalizada. Temos ao longo de toda a carreira, dois altos em relevo, dois altos, dois altos em relevo, dois altos. Agora, vamos trabalhar da seguinte forma, relevo sobre relevo. Então, inicio da mesma forma que a carreira anterior, passo a agulha por trás do ponto, prendo as duas laçadinhas e faço duas correntes. Próximo ponto, um ponto alto em relevo. Fiz os dois pontos altos em relevo, agora aqui sobre os pontos altos, eu tenho que fazer o aumento. Então, no primeiro ponto alto, eu faço dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo ponto, um ponto alto. Agora, a seguir, temos os dois relevos. Então, faço relevo sobre relevo. Um relevo, próximo ponto, mais um relevo. Agora, temos os dois altos, vamos fazer o aumento. Faço dois pontos altos juntos nesse primeiro ponto alto. Fiquei com dois pontos altos juntos no primeiro ponto alto. No próximo, apenas um ponto alto. Então, nós vamos ficar dessa forma ao longo de toda a carreira. Relevo sobre relevo, ficando com dois pontos altos em relevo. E aqui, entre os relevos, vou ficar com três pontos altos agora. Dois no primeiro da carreira anterior e um na próxima. Então, dois em relevo, três altos. Dois em relevo, três altos em volta de toda a carreira. Eu volto dando continuidade ao nosso gorro. Mais uma carreira finalizada. Iniciamos a próxima carreira fazendo o mesmo trabalhado. Passo a agulha por trás do primeiro ponto em relevo, ficando com as duas laçadas. Pego as duas e faço mais duas correntinhas. Próximo ponto, um ponto alto em relevo. Agora, temos três pontos altos entre os dois relevos. Dois aqui, dois aqui. E nesse meio, três pontos altos. Então, nesse primeiro ponto, eu faço dois pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Pra termos o aumento. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Então, ficaremos com quatro pontos altos entre um bloco de relevo e outro. Na carreira anterior, ficamos com três, agora com quatro. A seguir, temos os dois pontos altos em relevo. Trabalhamos relevo sobre relevo. Então, a seguir, temos os três pontos altos. Então, no primeiro, trabalhamos dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Ficando com quatro pontos altos. A seguir, temos novamente os dois relevos, onde trabalhamos relevo sobre relevo. E dessa forma, vamos percorrer em volta de toda a carreira. Bem, aqui já temos a carreira finalizada. Até agora, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Nessa quinta carreira, nós finalizamos os aumentos. Ou seja, onde colocamos dois pontos altos juntos pra que a toca abra mais. Agora, já temos a abertura necessária e vamos trabalhar até completar quatorze carreiras, seguindo o mesmo desenho do ponto. Vamos trabalhar ponto alto em relevo sobre ponto alto em relevo, mantendo os dois pontos e ponto alto sobre ponto alto, mantendo quatro pontos altos. Um, dois, três, três e quatro. Novamente, relevo sobre relevo. Um, dois. A seguir, já temos os quatro pontos altos, onde vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui estamos iniciando a sexta carreira. Vou trabalhar dessa forma, dois em relevo, quatro altos. Dois em relevo, quatro altos. Dois em relevo, quatro altos. Até completar as quatorze carreiras. Então, finalizo essa sexta, inicio a sétima e seguindo com essa mesma quantidade de pontos. Quando eu terminar as quatorze, eu volto com a base do gorro finalizada, pra iniciarmos a barra fazendo o acabamento da peça. Temos aqui as quatorze carreiras finalizadas. A base do nosso gorro já está pronta. Vamos agora pro acabamento. Vamos trabalhar duas carreiras fazendo um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base. Então, inicio fazendo duas correntinhas e pra cada ponto eu faço um ponto baixo. Tanto sobre os pontos altos, quanto sobre os dois relevos. Então, fiz os quatro, quando eu chego nos relevos também. Um ponto baixo pra cada ponto da carreira de base. A próxima carreira também. Depois de finalizar essa carreira com um ponto baixíssimo, faço mais uma carreira em ponto baixo. Fazendo um ponto baixo pra cada ponto baixo dessa carreira de base que estamos confeccionando. Eu volto com as duas carreiras em ponto baixo já finalizadas. Bem, pessoal, aqui finalizei as duas carreiras em ponto baixo e com ela também finalizamos a confecção do nosso gorro. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueçam de clicar aqui embaixo no vídeo e dar o joinha pra professora Simone. E você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva pra receber gratuitamente no seu e-mail todas as novidades que gravo. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho